Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar com o tema de Types of Meditation, os tipos de meditação. Na última palestra sobre esse assunto, eu falei sobre quatro tipos de meditação de acordo com o Yoga, Patanjali Yoga Sutras. Eu acho que vocês lembram isso, só para dar uma ideia, quais eram os quatro tipos. Eles vão entender. A meditação sobre a luz refugente, que está além de todo o sofrimento. Número dois, a coração de uma alma iluminada. Número três, a experiência de sonho e sono profundo. Hoje veremos algo um tanto diferente, mas que é muito importante e interessante. Na verdade, isso é muito comum. Todas as pessoas, aspirantes espirituais, eles meditam. Essa é a meditação, uma maneira que eu vou falar hoje. A primeira é a meditação sobre uma forma divina. Uma forma divina, não é a forma divina sobre Ramakrishna, ou diz Cristo, ou não assim. Uma forma divina, como Shiva, Krishna, ou Rama, que nós não conhecemos, não temos uma ideia. Ou Kali, Durga. As deidades que são tradicionalmente adoradas. As pessoas gostam de Ganesha, por exemplo. As pessoas gostam de adorar Ganesha, meditam sobre Ganesha. E eu também, aqui, em todo lugar, eles gostam. Meditar sobre essas formas, ajuda muito no progresso espiritual. Porque as pessoas, realmente, as pessoas que estão procurando uma graça divina ou um favor, eles vão às deidades, até às deidades. Olha, então, Ganesha. Adoração a Ganesha, Durga, ou Kali, ou qualquer outra deidade. Mas o que são, em realidade, essas formas divinas para meditar? A realidade é infinita, com consciência pura, sem limites. Nós não temos ideia, não pode meditar. Você não pode meditar uma coisa infinita, difícil. Simbolicamente, você pode meditar. Simbolicamente, como o céu, o oceano, assim, pode meditar. Mas, mesmo assim, não todos nós temos capacidade da meditação desse tipo. Então, esses deidades, esses deities, são formas condensadas dessa realidade. Essas deidades são como formas condensadas dessa realidade. Então, há uma forma, há um nome, com quem você se relaciona. Existe um nome, uma forma, aos quais você se relaciona. E você ora para eles. E você ora para eles, para o favor, ou graça, ou tirar sofrimento. Você tem uma grande fé da graça deles. Então, pode ser um aspecto masculino ou feminino. Pode ser um aspecto masculino ou feminino. Na Índia, na verdade, tem mais deidades femininas do que masculinas. Na Índia, há uma preponderância de ideias femininas sobre as masculinas. Porque uma pessoa comum tem vários desafios na vida, encontrando dificuldades, problemas. Precisa uma ajuda, uma força divina maior. Ou senão, pode pedir para o Brahman diretamente, porque não tem conhecimento, não tem noção sobre isso. Só uma deidade, ou uma deidade, pode ajudar. Ah, só o Yugoto Shiva, o Yugoto Vishnu. Então, você busca Shiva ou busca Vishnu? Porque os três, na verdade, na Índia, nós temos esses três, a Trinidade, chamada Trinidade. Então, diz Trimulti Decaulit, Triditis. As três deidades. One é Brahma, Andris Vishnu, Andris Maheshwar. Não, Brahma não é a sua Brahma aqui. Eu estava vendo dia e noite, caminhos com Brahma, assim, não é assim. Essa pessoa também, ele colocou esse nome. Quando ele sabia, sabe como ele colocou esse nome? Essa pessoa, antes de fundar essa empresa, ele sabia sobre Brahma. E se Brahma é expandir, expandir, expandir. Ideal é expansão. Então, ele gostou muito. As pessoas falavam para mim, eu acho que eu li um trecho sobre isso. Ele gostou muito. Ah, eu queria esse nome. O nome fantasia. E tem um significado muito profundo. Só expansão, expansão. Assim foi. Mas tudo bem. Então, Brahma, em Índia, Brahma é o deus da criação. Na Brahma, na Índia, Brahma é o deus da criação. Ah, o deus da criação. Mas não tem muitos templos. Poucos. Porque o povo, criatura, você está fazendo o próprio, né? Do trabalho deles. Então, não precisa. São poucos templos. Mas, a segunda parte é Vishnu, sustenta. Visto daquele que sustenta ou que favorece a sua vida. Ah, there's huge number of templos, né? Temos muitos templos em todo lugar. Pessoas, assim, vão lá, dão doações ou fazem todo tipo de oferendas. O terceiro é qualquer coisa, você pode sustentar sua vida até 100 anos, até 200 anos. Mas, um dia, tem que morrer, tem que deixar. Só vem outra de idade, é Maheshwar, Shiva. Então, esse mundo tem três funções, na verdade. Esse mundo? Esse mundo tem três funções. Criação. Criação. E a manutenção, sustentar por algum tempo. E, finalmente, transformar. E, finalmente, a transformação. Não tem outra coisa, não tem outra coisa. Todas as criaturas têm que passar por isso. So, these three functions have three entities. Para essas três funções, há três deidades. Então, como é a pessoa comum, eles olham, olha aqui, eu quero um pouco livre de sofrimento. Ou, eu quero um filho como Shiva. Ou, rezando para o criador. Ou, eu quero uma vida boa. Então, eles olham para essas três deidades, especialmente. Então, eles procuram, especialmente, essas três deidades. Now, these deities, they have their counterparts, feminine part. Essas deidades têm a sua contraparte feminina. Os nomes mudam, mas essas contrapartes femininas são igualmente importantes. Em fato, na verdade, o Shiva tem templo, nós temos templo no sul da Índia. Metade significa metade. Metade é Shiva. Metade é Parvati. Arda, Nari, Ishwara. Arda significa metade. Nari é feminino. Ishwara é Shiva. As pessoas meditam nessas deidades buscando alívio para os sofrimentos. Milhares de pessoas buscam essas deidades e meditam nesses tempos. E essa meditação é muito importante, é chamada Ishtadevatá. Istadevatá, isto é o que eu gosto, que eu desejo. Na verdade, a palavra isto tem a raiz, significa desejo. Eu gosto de adorar essa deidade, Ishtadevatá. Esse Ishtadevatá, o conceito da Ishtadevatá é muito profundo na Vedanta, no hinduísmo. Porque eu gosto disso, eu gosto do Vishnu, eu gosto do Shiva, eu gosto do Durga, eu gosto disso. Cada um é uma maneira de aproximar a divindade, ocorre com sua natureza e sua característica da pessoa. Você não pode colocar todos em um canal e meditar apenas nisso. Não é adorável, não é adorável pelo Vedanta. Ninguém pode aconselhar as pessoas a meditar somente em uma coisa. Ninguém aconselha isso, nem a Vedanta, nem em nenhuma filosofia. O hinduísmo dá total liberdade quanto a isso. Você medita naquilo que é de acordo com a sua natureza. Então, Ishtadevatá é algo muito sagrado para você. Isso é sagrado para você. Mas, ao mesmo tempo, você não pode falar para outras pessoas. Não, não, isso não é correto. Minha Mãe Divina é a última palavra. Meu Shiva é mais superior. O Vishnu é assim. Assim tem sempre brigas. Mas, o Vedanta fala, não. Cada um tem um jeito de aproximar a divindade de acordo com a sua natureza. Isso é muito importante no crescimento espiritual. O Swami Vivekanda falou sobre isso bastante. Por que você deveria ter a sua deidade escolhida? Porque você estabelece uma relação com essa deidade. Eu sou a filha de Mãe Durga. Tem pessoas assim. Literalmente eles pensam. Eu sou filho de Shiva. Tem as mães na Índia, durante a noite sagrada chamada Shivaratri. Durante o dia eles ficam no jejum. À noite eles vão lá para rezar. E eles falam. Olha, Shiva, eu preciso... Por favor. Please give your grace by giving a son like you. Por sua graça, me dê um filho como o senhor. Como você. Mesmo a mãe de Narendra Nath pediu assim. She wanted. She said. Please give me a son like. And then later she used to... Ela costumava brincar. Eu pedi para Shiva um filho como ele. Mas ele mandou. O Shiva não pode controlar esses meninos. Não pode controlar. Tão... Active, né? So, this deity. This is one type of meditation. A person can choose. According to your nature. Whom you like. The divinity. And then you. progress in your spiritual life. Então, esse é um tipo de meditação. Você escolhe a deidade de acordo com a sua natureza. E assim progride na vida espiritual. Isso é tudo bem. Agora vem um pouco mais interessante. de meditação. On a divine incarnation. This is what most people do. E há também a meditação numa encarnação divina. Que a maioria das pessoas fazem. Mesmo na Índia ou outros lugares tem templos grandes. Para Shiva, Vishnu, Krishna. As pessoas vão lá. Lotar. Kali. Durga. Mas a meditação sobre uma encarnação divina é um pouco diferente do que eu falei até agora. Para compreender esse tipo de meditação, nós temos que ver algumas ideias fundamentais. O que é encarnação divina? Eu não posso falar, eu não tenho uma autoridade para falar o que é encarnação. Porque nós não conhecemos, não temos capacidade para compreender. Então, quando você não tem capacidade ou não tem o poder de compreender, o que você faz? Vai até a palavra de uma encarnação divina. Que ele fala sobre a encarnação divina. That is the best way. You go to an incarnation of God. And what he says about incarnation. You read that. And you reflect on that. Você procura e lê o que a própria encarnação divina fala sobre a encarnação divina. Você reflete sobre isso. Isso vai dar muita luz para nós. Porque nossa mente é muito pequena. Nosso ego, tão pequeno por exemplo, nosso ego para acamparar, nosso ego como uma pessoa dentro de quatro paredes com teto. Pequeno quarto. Ele pode olhar só pequeno espaço, nada mais. Ele não tem capacidade para ver fora. Quatro paredes e teto. Nosso ego assim. Não tem capacidade para ver fora. Agora, a encarnação divina é bem diferente completamente. Ele não tem parede. Ele não tem teto. Ele tem uma parede, se for a falar parede, bem transparente. O srâmico já mesmo falou sobre isso. Nós vamos ler mais um pouco sobre isso. Mas sobre a encarnação divina, como se diz? A encarnação divina é uma forma condensada dessa realidade suprema. É uma manifestação única dessa realidade última. Ela assume o corpo humano. De outra forma, como entenderíamos Deus? Se a realidade suprema, o Brahman, se não assume uma forma, nós não temos capacidade para compreender. Ele tem que comunicar na mesma linguagem que nós estamos falando. Ele tem que mostrar. Ele tem corpo como você. Mas todas as outras são diferentes. São diferentes. Completamente diferentes. Então, ele assume uma forma humana para quê? Então, ele assume uma forma humana para quê? A Suprema Realidade, ou o Brahman, ou o Pai, em acordo com o cristão, assume uma forma. A realidade suprema assume uma forma. Para quê? Para ensinar a humanidade o que é real. Para ensinar a humanidade o que é real. Para ensinar a humanidade o que é verdadeiro amor. Para ensinar o que é este mundo e o que é a vida. E qual é a relação entre você, este mundo e o Ser Supremo? Pai, Filho, Espírito Supremo, ele fala assim, falando tudo. A encarnação divina mostra que nós temos uma conexão com essa realidade suprema. Nós não sabemos o que é o amor divino. E essa encarnação, ela ensina o que é o amor divino. Nós não sabemos o que é a alegria pura, e ela ensina, a encarnação ensina. Sabemos sobre alegria porque aqui, cinco minutos, dois minutos, meia hora, uma hora, faça uma viagem, vai para a praia, volta ao mesmo quadro, mas não está continuando. Mas ele fala, ah, tem uma ananda, chamada ananda, felicidade, reaventurança, completamente diferente, não é diferente, bem elevada, você pode atingir isso. Então, ele demonstra na verdade. Então, outro ponto é que a encarnação divina muda o destino do indivíduo, dos grupos, do país e até da humanidade. Olhe, por exemplo, para a vida de Cristo. A sociedade, na época, na sociedade judaica, precisava de uma pessoa para mudar as coisas. Sobre divindade, sobre o que é Deus, o que é pai, o que é filho, o que é conexão, tudo. A encarnação divina muda o destino da sociedade e do indivíduo. E como isso ocorre? Como ele sabe, como nós não sabemos que ele é a encarnação divina? Nós não temos capacidade, mas sempre tem alguma pessoa, eles conhecem, e ele mesmo conhece. So, agora, Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, Embora eu seja infinito, eu sou não-nascido. Eu tomo uma forma humana, eu tomo uma forma humana, através da minha própria natureza potencial. Isso é chamado de maya, de power of maya, e ele é mestre da maya. Nós somos vítimas da maya, é a diferença, ele é mestre. Então, ele assume, através da sua própria natureza, para ajudar a humanidade. Para ser livre de sofrimento. Para mostrar o que é Deus. Para mostrar o que são as limitações de corpo, mente. Se não, como nós vamos saber isso? Alguma forma humana tem que nos dizer isso. Portanto, é uma manifestação única de Deus. É necessário para o preenchimento daquele tempo, daquela época. Qualquer lugar. Pode ser... Leste, ocidente, oriente, não importa. Pode ser na forma feminina ou masculina. Outro ponto importante sobre a encarnação divina. Embora Brahma, ou Divino, assuma uma forma humana. Ele é muito diferente das pessoas comuns. Igualmente, por exemplo, o Ramakrishna também, com um corpo assim. Buda, ou Cristo, ou Ramana Maharshi. Eles têm a mesma forma humana que nós, mas se você olhar de perto, você verá que eles são muito diferentes. E Sri Ramakrishna diz, Embora eles sejam conscientes da missão divina que eles têm na Terra, Eles agem, às vezes, como pessoas comuns. Eles têm fome, têm... Precisa comer. Algumas vezes pode chorar também. Algumas vezes parece que está sofrendo com câncer, assim. Tem tudo. Mas... Aparentemente, eles parecem assim. É como um ato. É como um ato. Aparentemente, eles parecem assim, comuns. Mas, em realidade, eles são muito diferentes de um ser humano comum. Então, a primeira diferença é... Os aspirantes, ou mesmo os sábios, santos, pessoas bem avançadas na prática espiritual, eles estão buscando, procurando liberação, por exemplo. D, you seek liberation, and they give liberation. Essas encarnações são capazes de dar liberação. Entendeu? Uma diferença completamente diferente. Você está procurando. Porque está meditando. Ah, quer livre de sofrimento. Quer liberação. Quer... Não quer mais para essa vida. Suficiente. Não quer mais voltar aqui. Então, eu estou procurando liberação. Uma sensação divina da liberação. They give liberation. You seek liberation, and they give liberation. That is a great difference. Essa é a grande diferença. Você está buscando liberação, enquanto eles são capazes de dar liberação. Isso. Só me reclamo às vezes. Eles têm capacidade de dar liberação, só um toque. Só com um toque. Só uma... Just a tinkling of her eyes. Não riscar de olhos. They can give liberation. Or just by mere wish, they can liberate you. Ou pela mera vontade, eles podem liberar você. Só. Nós não temos capacidade. Mesmo com corpos, tudo bem. Mas eles têm capacidade. Só para contar dois incidentes, no caso de Ramakrishna, no caso de Ramana Morshi, que nós temos todos os detalhes, né? Em Kesa, Ramana... Sri Ramakrishna, tinha uma pessoa chamada... Ele sempre morava com ele. O nome dele é Hasra. Eu não estou falando sobre Narenda Nath, Vivekananda e outras. É uma pessoa que morava lá com Sri Ramakrishna, mas sempre criticava Sri Ramakrishna. Sentado nas entradas no templo, quando as pessoas chegavam... Por que vocês vão até... Senta aqui. Fala comigo. Eu os conheço muito bem. Assim, dia à noite, criticava Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna sabia isso tudo. Mas ele era casado. Tinha filho, mas deixou casa e ficou com o Ramakrishna. Tudo bem. Sri Ramakrishna sabia. E todas as outras pessoas... Algumas pessoas realmente gostavam ele... Ficavam com ele conversando. Um dia... Ele pediu para Ramakrishna... Por favor, you please... You... Please... Appear before me... In my last days. Com o tempo... Ele mudou um pouco. Finalmente, ele pediu a graça de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna falou... Ah... Ser humano não pode dar graça, né? Mas se... If the Mother wills... If the Mother Divine... What the Divine Mother wills? Seja feita a vontade da Mãe Divina. Sabe... Essa pessoa... Muito tempo depois de Sri Ramakrishna... Ele... Ele é a última hora para morrer... Nesta hora... Última hora... Último minuto... Ele teve missão de Sri Ramakrishna. Ele foi... Mesmo pessoa tão... Qualidade diferente... Criticando a vida inteira... Tudo... Finalmente... Mãe Divina... So... He gave... He was very gracious... There were so many incidents... In Sri Ramakrishna's life. Há muitos incidentes na vida do Sri Ramakrishna? Como... Eles têm capacidade da... Liberação... Now... One more... Incidente... In Ramakrishna's life... Which are very detailed... We have... Um... Incidente na vida de Ramakrishna... Que é muito detalhado... Ramakrishna... Used to be lost in Samadhi... Most of the time... Ramakrishna... Ficava perdido em Samadhi... A maior parte do tempo... So there was one... Disciple of him... Who was like a shadow... Havia um discípulo dele... Que era como uma sombra dele... Um... Always serving him... Always with him... Ele sempre o servia... E sempre estava com ele... Agora... Chegou uma hora... Ele tem que deixar o corpo... Ele ficou doente... Ele... Deixa o corpo... Última hora... Então Ramakrishna... O que ele fez? So he took the... The... The head of the... The devotee... And put on his lap... Ele pegou a... A... Cabeça desse devoto... Que estava falecendo... E colocou no colo dele... And then... Passing the hand... From... Head to heart... And heart to head... Começou a passar a mão... Do peito para a cabeça... E da cabeça para o peito... Colocou o corpo... Colocou o corpo... O corpo desse devoto... Ele passando... Ainda estava vivo... Ainda estava vivo... Passando a mão... From head to heart... Heart to head... And... And... A determined moment... And... There was a... Last respiration... Apparently... Last respiration... And then... He left the... Body... On the floor... And... No último momento... Houve uma última respiração... E o devoto... Deixou o corpo... And... Ramana Maharshi... Left the body... On the ground... From his lap... He left the body on the ground... And Ramana Maharshi... Deixou o corpo ali... No chão... Ramana Maharshi... Ah... E... After two... Three minutes... Suddenly... This body... Again... Made their last... Breathing... Depois... Depois de dois... Ou três minutos... Esse mesmo corpo... Fez uma última respiração... And Ramana Maharshi... Ficou um pouco... Pensado... Todo mundo perguntava... Oh... Esse... Pessoa... Essa pessoa... O nome dele é... Pauline Swami... Ele tem que voltar de novo... Não foi liberado... Volta de novo... Porque... Eu pensei... Foi liberado... Então eu deixei... Mas... Ele ainda tinha alguma coisa... Para realizar... É... Então Ramana Maharshi... Falou... Tanto quando você tem... Dependente de DG... Dependente forte... Ou... Outra contrária... Tem que voltar... Para realizar... So... When... This happened... With his own mother... E a mesma coisa aconteceu... Com a própria mãe dele... Ao disso... Ramana Maharshi... Ramana Maharshi... took the... Body of... The... 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 Body of the mother... And put on a slap... Nos últimos momentos... Da mãe dele... Ele pegou a cabeça da mãe... Colocou no seu colo... And he was... Passing the hand from head to heart... And heart to head... E a mesma coisa ele fez, ele passava as mãos do peito para a cabeça, da cabeça para o peito. E depois de um tempo ela deu o último suspiro. Mas ele não deixou a cabeça da mãe e colocou no chão. E ele continuou, passando a mão por mais ou menos uma hora, acho que 15 minutos ou uma hora. Ele continuou passando a mão para ter certeza de que ela estava liberada. Ele mesmo contou por que ele fez isso com a mãe, porque ele aprendeu, ele percebeu, não aprendeu, ele percebeu. O último caso foi uma coisa que eu precisava passar para a liberação completa, mas não foi. Mas no caso da mãe ele fez. Com uma vaca também ele fez isso. Então a encarnação divina tem essa capacidade, esse poder para dar a liberação da pessoa. Nós estamos procurando, buscando a liberação da divine incarnation, give liberation. A encarnação divina dá liberação. Então, esses exemplos nos ajudam a entender por que deveríamos meditar na encarnação de Deus. Então, esses exemplos nos ajudam a entender por que devemos meditar em uma encarnação divina. Por exemplo, no caso de Ramakrishna, por exemplo, o poder de renunciação. Complete. 100% como uma pessoa aqui na Terra não tem menor atração para nenhuma coisa. Inclusive dinheiro ou mulher ou outra coisa. Menor, nada, 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 nada. Mas todo mundo, 6 bilhões de pessoas correndo atrás de um tipo de nome, fama, outra coisa. Um bem material, tudo, tudo, tudo. Mas essa pessoa completamente mergulhada em Samadhi. Não quer saber nada. Tem uma fonte de felicidade. Cantava, dançava, mesmo que estava com câncer na garganta, cantava sobre o Mãe Divina. Não podia comer, mas feliz em cantar no Mãe Divina. Quem pode pensar? Alguém está lá? Eu estava casado com o Sarada Devi. Ela era 18 anos. E ele era, não era mais ou menos diferente, mas de qualquer maneira. E na mesma cama ele perguntou, Sarada, você é casada comigo? Você tem como mulher, você tem todos os direitos de como um casal. Você, em vez de me dizer, ela falou, eu não venho aqui para levar você para o mundo material. Eu cheguei aqui para ajudar você, para ajudar a sua missão na Terra. Olha que coisa, que tipo de pureza. Mostre para mim mais um exemplo aqui no mundo. Difícil. Corpo humano. Mais de, por exemplo, Santa Mãe. Santa Mãe acordava duas horas da noite, estava sentado na beira do Ganges, olhando a lua, rezava. Oi, essa lua também tem uma mancha. Por favor, não coloque nenhum tipo de mancha no meu coração. Ela rezava. Rezava sim. Então, onde tem essa diferença entre uma encarnação divina e uma pessoa como? Por que não podemos meditar neles? Meditação neles é, ajuda bastante. Na ordem do Ramakrishna, a nossa estadeva está assim, sempre Ramakrishna, o Swami Vivekananda, Swami Vivekananda, Swami Vivekananda, was like a, like a sword drawn from its case. Vivekananda era como uma espada desembainhada. Ah, nunca estava lá. Sempre estava pronto, assim. Com tanto discernimento, tanta discriminação, no meio da sociedade, com toda a pressão nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo, umas mesas, assim, milhares de pessoas chegavam perto dele, queria assim, uma vez perguntou, por que você não casou, né? Ele falou, eu já casei. Todo mundo ficava ansioso para saber o que é. Eu casei com a minha missão, minha missão da Terra, esta missão de expandir esse Vedanta. Então, como uma pessoa pode viver no meio da atração, completamente, ao mesmo tempo, tocar? They are like lotus flowers, lotus leaves. Eles são como folhas de, de flores de lótus. É, está na lama, está no meio da água, mas sim tocada pela água. Que está no meio da lama, mas ela fica intocada pela lama. E that is why they are great, they are incarnation of God. So, look at the Christ's life. Olhem, por exemplo, para a vida de Cristo. Quando eram oito anos, eu estava caminhando com o pai, de repente sumiu, perguntaram, onde você sumiu, de repente? Ele falou, eu estava ocupado com negócios do meu pai. Um menino de oito anos, falando sobre essas palavras. A encarnação divina fala uma linguagem diferente, que naquela hora nós não entendemos. Muito depois, começou a pensar, olha que coisa, chegou. So, Sri Ramakrishna diz, antes que você comece a entender o que é uma encarnação, a encarnação já foi. Outra coisa é que a encarnação divina, ela vem e ela tem uma manifestação poderosa de energia, que continua por muitos e muitos anos. uma energia cósmica. Nossa, a energia é muito pequena, ou faz um pouco de trabalho, ou fica cansado. Faz um pouco de trabalho, não tem, é outra energia. Muito limitada. essas encarnações liberam tanta energia que segue multiplicando a missão por milhares de anos. É uma energia cósmica. Eles são formas condensadas da vida cósmica. para eles, esse mundo, para eles, esse mundo, milhares de esse mundo é pequeno. Um mundo pequeno, para eles. É, não tem. Sem substância. Mas, com divindade, tem tudo substância. Sem essa divindade, atrás desse mundo, não tem substância. Mala. Só depois, dois mil anos depois, nós estamos pensando, olhando, Jesus Cristo para a luz, 500 anos antes do Cristo, ou Buda, antes do Buda, Rama, Krishna, assim. Então, meditação em uma encarnação divina é uma das coisas mais poderosas de ir para a vida espiritual mais elevada. Às vezes, as pessoas pensam, como Deus, a encarnação divina, é um corpo assim? Não. não assim. Você também é um corpo, ele também é um corpo. Veja a diferença entre dois. O que a manifestação aqui foi, ou o que você está manifestando? Por que você não pode adorar? Por que você não pode meditar? Por que você não pode refletir sobre a qualidade dele? Por que você não pode meditar? O que é uma encarnação divina? É muito interessante ler sobre isso. As pessoas comuns não reconhecem o advento de uma encarnação divina. Ela vem em segredo, como se usasse um véu. Somente alguns dos seus discípulos íntimos são capazes de reconhecê-lo. As pessoas comuns não entendem. É tudo bem, um santo, um grande santo, sabe, adorar um pouco, saudar, mas acabou. Mas você não tem capacidade para compreender porquê. E eles sabem, eles têm compaixão, compaixão para todos. A palavra compaixão, compaixão. Paixão, na verdade, a palavra significa, sabe o que é? Paixão, sofrimento. Paixão, meu sofrimento, na palavra latina. Paixão e sofrimento. Compaixão, eles estão compartilhando o seu sofrimento. Isso é compaixão. Buda falou sobre compaixão, Cristo falou sobre isso. Eles estão compartilhando o seu sofrimento. Compaixão. Você, eu, todo mundo, nós temos, não é compaixão, é caridade. Boa vontade. Mas compaixão, só a alma iluminada pode ter compaixão. Para todos. Seres humanos, animais, plantas, bichos, tudo. Porque eles, o coração deles, é ligado com a única realidade, a verdade eterna. Mesmo a realidade está palpitando em todos os corações dos seres. Seja ser humano ou outro. Então, a encarnação divina tem a qualidade especial de ter a compaixão por todos. O que nós temos é, nada mais do que caridade, um pouco mais ajudar a caridade. Só. Só dois, poucos discípulos, só reconheceram. Apenas poucos discípulos o reconheceram. Ou, doze discípulos reconheceram, disse Cristo. Alguns discípulos conheceram Ramakrishna. Uma multidão vai até eles, mas poucos o reconhecem. Esse entendimento também, sobre o que é a encarnação, acontece pela graça da própria encarnação. Para entender isso, ele tem que mostrar, olha, ele está assim, dentro. Você tem capacidade para compreender. Ele testa. Ele pesa primeiro qual é a qualidade da pessoa que está perto. Ele pesa primeiro qual é a qualidade da pessoa que está perto. Chirão, que não costumava fazer assim. Chegou, ele olhou na renda nat, 18 anos, olhando assim, primeira vez. Ele perguntou, onde você estava tanto tempo? Pô, eu estava esperando para você. Minha mãe mostrou. Aqui é um menino, ele está lá, mas ainda não chegou. Por que você demorou? Ele é 18 anos, de nada, ele pensou, esse pessoal é louco. Alguma coisa errada na cabeça. Talvez parafusse, ele literalmente falou, parafusse, sai do... Solta. Solta, né? Ele falou, não, mãe vai mostrar. Trabalho, mãe vai mostrar para você tudo, com o tempo. Assim foi. Porque a Sra. Hama Cristina tinha capacidade para ver, dentro e fora, da uma pessoa que chegou. A outra pessoa chegou, com o Keshav Sen, chegou, várias pessoas chegaram, pedi para ele, vai olhar de jardim, Rio Gandes, vai lá, tem um bonito lugar, vai curtir, você vai. Eles saíram. Eles saíram. Essa pessoa, quase só uma roupa, é ele que nós vamos aprender com ele. Eles saíram. Depois ele falou, se algumas pessoas, o Mãe Divina Mostra, algumas pessoas, né, aqui, vem aqui, é bem diferente. Eles são paredes feitas pela pedra. Você não pode colocar prego. Prego. Você não consegue pregar. Ah, eu consigo pregar. Porque volta. Porque se você bate, volta. Precisa uma parede feita pela argila. Você pode colocar argila. Ardila ou barro. Você coloca o pré, ela entra. Não volta mais. Todo mundo estava rindo. Porque eles já falam. Assim, essa encarnação divina, eles sabem, eles percebem, dentro, fora, qual é. Então, poucas pessoas entendem o que era Cristo, o que era Buda, Krishna, Buda. Quatro discípulos. Eu vejo a mesma Shankaracharya. Quatro discípulos. Sempre andava com ele, como sombra. Rama Krishna, alguns discípulos. Eles vieram. Ficou. Todo mundo adoraram, mas saíram. Então, poucas pessoas entendem o que é uma encargação. Não importa o quão grande seja o Deus infinito, Sua essência se manifesta através do homem pela sua própria graça. Pela sua própria vontade. A encarnação de Deus como ser humano não pode ser explicada por analogia. Uma pessoa deve sentir isso por si mesma e realizar pela percepção direta. Uma analogia pode dar para você apenas um pequeno deslumbre. Tocando os chifres, o rabo e a perna de uma vaca. Você tocou ali a própria vaca. Mas, para nós, a coisa essencial a respeito da vaca é o seu leite. Leite. Leite da água, comer, tudo. Que vem através das tetas da vaca. A encarnação divina é como as tetas da vaca. Assim como o leite vem das tetas da vaca, nós recebemos o que é a divindade a partir de uma encarnação divina. Ele é a essência da divindade. Por que você não pode meditar nisso? Olha aqui, quem vai falar sobre isso? Quem vai mostrar, quem vai demonstrar, quem vai falar? Só uma encarnação divina, uma encarnação divina pode falar isso. Quem vai ensinar? So, Sri Ramakrishna tells all this in a beautiful way. Deus encarna-se de tempos em tempos como homem de maneira a ensinar as pessoas o que é a devoção e o amor divino. Infinitas são as maneiras do jogo divino. Mas o que nós realmente precisamos é de amor e devoção. A encarnação é o jogo do absoluto como homem. A encarnação é o jogo do absoluto como ser humano. Absoluto, a palavra absoluto é completamente difícil para nós compreender. absoluto é 100%, 100% puro. Tem alguma coisa 100% puro? 100% puro também é difícil. Você tem que voltar um pouquinho diferente. Por exemplo, 100% puro ou ouro, você não pode fazer nenhum tipo de brinco. Você tem que misturar alguma coisa para fazer brinco. Você tem que misturar ouro para fazer alguma liga para fazer ajá. Absoluto significa 100% puro. Absoluto significa 100% puro. Então quando nossa mente, nosso coração vira 100% puro, você já vai sentir, você já está vivendo uma vida divina. Então o que é o absoluto é algo muito difícil de compreender. E a encarnação divina é o jogo desse absoluto. Você sabe como o absoluto joga como ser humano? Olha aqui, agora um exemplo. É como a descida da água do telhado por um pequeno cano. Um pequeno cano assim tem uma boca. Boca de leão, boca de elefante assim. A água desce o telhado e ela sai pelo cano como na cabeça de um leão, por exemplo. Parece que o leão está saindo da boca do leão, mas por trás disso há um grande fluido de água. O poder de Satchidananda é outra palavra para a verdade absoluta ou Brahman ou Deus infinito. Então esse poder, ele desce através do conduíde da forma humana. Assim como essa água desce do telhado por um cano. Sim, esse é o exemplo. O Sinama está vendo quanta quantidade de água está lá. Então Sri Ramakrishna diz novamente. Ele dá um exemplo. O ego, a consciência do ego das pessoas comuns é como uma casa com quatro paredes. Uma pessoa dentro dessa casa não pode ver nada do lado de fora. Mas a encarnação divina tem um ego muito sutil e fino. E através desse ego eles têm uma visão ininterrupta de Deus. Ele dá um exemplo. Suponha que um homem esteja atrás de uma parede do outro lado da qual existem campos que se estendem ao infinito. Se houver um buraco nessa parede, através dela ele poderá ver tudo que há no outro lado. Se o buraco for grande o suficiente, ele pode até passar através dele e ir para o outro lado. Então essa encarnação divina o que ele faz? Ele algumas vezes passa a ficar lá em Samadhi. Samadhi. Não está voltando. Voltando quando quer. Então ele vai para o outro lado. Ele vê tudo. Down, up, right, left, everywhere. Ele vê. Então ele vai para o outro lado e vê todas as direções. Embora eles permaneçam por um tempo do outro lado da parede. De um lado da parede eles podem ver o campo infinito do outro lado. Isso quer dizer que eles têm um corpo humano. Mas estão sempre unidos a Deus. Como a nossa mente está unido aqui com as coisas, objetos do mundo. A mente deles é ligada com a divindade, ligada com Deus o tempo inteiro. Mesmo em sono ou durante vigília ou sono profundo. E eles nascem na divindade, vivem em divindade e voltam em divindade. Nós nascemos no mundo, vivemos no mundo um pouco assim misturado. Um pouco luz, um pouco escuridão assim. Mas, essas encarnações divinas têm um corpo humano. Mas, eles estão sempre unidos a Deus. Mas, eles estão sempre unidos a Deus. E, ainda, se eles quiserem, eles podem passar pelo buraco e ir para o outro lado e ficar em samadhi. E, ainda, se eles querem, se o buraco for grande o suficiente, eles podem atravessar esse buraco e voltar por ele mesmo. Essa é a encarnação divina. Ele está, o diabo está vendo tudo, voltou, olha aqui lá, tem muito bonito, muita coisa aí. Eu posso levar você. Isso é encarnação divina. Muitas vezes, pessoas como aspirantes espirituais, santos, sábios, eles podem atingir samadhi. Mas, não necessariamente podem voltar. É deixar corpo. Mas, uma encarnação divina tem capacidade, tem poder de ficar em samadhi, voltar e levar você também. Dar o samadhi para você. Ele pode mostrar. Então, eles voltam e depois levam você. Elas são capazes de voltar e levar você para lá. Isso quer dizer que eles estabelecem o samadhi. Isso quer dizer que eles se estabelecem em samadhi. Eles podem voltar para o jogo do mundo. E dizer para você tudo o que é o segredo da divindade. Quem vai falar tudo? A encarnação divina. Então, nossa meditação, esse tipo de meditação, por que você não pode meditar? Por que uma pessoa tem que meditar sobre a encarnação divina? Está vendo? Então, vamos continuar. Tem outras. Vou parar aqui um pouco. Vamos continuar com as palavras de encarnação divina. Depois, tem meditação sobre célula sagrada. Ou meditação sobre os textos sagrados. Tem várias outras. Na próxima palestra sobre isso também vamos continuar. Mais uma palestra. Tá bom? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.